E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje, mais uma vez, vídeo de last day, o último dia na terra, galera, muito obrigado, vocês tão mitando, tá ajudando demais essa série no canal, entendeu, tá crescendo aos pouquinhos, galera, porra, brigadão aí, mais uma vez, quero pedir desculpa aí, por não tá respondendo vocês, mas eu estou lendo os comentários, entendeu, porque se eu responder, eu vou perder muito tempo, eu trabalho, achei que tinha que gravar, beleza, mil desculpas, e muito obrigado aí pelos likes, porra, pelo feedback que vocês tão dando aí, galera, você que tá querendo ouro no jogo, aquelas moedas lá, tem um vídeo aí no canal que eu postei, vou deixar o link na descrição aí pra vocês apoiarem aí, e dá uma olhada lá, se te interessar, você aí baixa o aplicativo e tenta a sorte aí, cai pra dentro pra ganhar mais, uns dólares aí, valeu galera, 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 é o seguinte, o vídeo de hoje vai ser focado na XP, entendeu, subi a XP, por que subi o XP, galera, por quê? Quanto mais alto o XP, mais você desbloqueia, mais você evolui no jogo, rapidamente, entendeu, aqui você tem que focar no XP, olha isso, ó, quanto que eu já desbloqueei, galera, já desbloqueei até aqui, ó, beleza, beleza, vamos ver aqui a vara de pescar, nível 52, já já eu chego lá, beleza, mas não dá pra fabricar ainda, porque não tem esse tábua aqui, não tem essa barra de aço aqui, então, vamos acertar, galera, é o seguinte, vai pra floresta, com uma arma na mão, pra matar, com comida, beleza, e duas machadinhas, ou pode ser picareta também, aí fica a seu critério aí, beleza, fica a seu critério, vamos pegar aqui uma comida pra gente levar lá, que a gente não pode morrer, né, galera, tem que ficar esperto, né, porque a gente luta com as paradas todas lá, e vamos que vamos, galera, vamos lá, vamos partir com tudo aqui, vamos invadir, você tem que invadir, galera, pra servir o XP, essas, a floresta da frente, nível 1, e a pedreira nível 1, beleza, vou mostrar pra vocês aqui como funciona, é, galera, esse vídeo aqui, é mais pra quem tá começando no jogo, que não tem a malícia do jogo, beleza, vou colocar aqui, exibir o evento aqui, depois eu venho no evento aqui, depois eu venho no evento, cadê minha casa, tá aqui, ó, cadê minha casa, cara, opa, aqui minha casa aqui, galera, tem aqui, ó, aqui, onde tem as pedras aqui, você pega mais pedra, né, canteiro do calcário, e tem aqui a floresta aqui, beleza, vamos andar na floresta ali, e vamos sair destruindo tudo, beleza, gastamos 15 de energia ali, a intenção aqui, galera, é subir XP, então, o foco vai ser, matar os zumbis que tem aqui na floresta aqui, vamos lá, vamos ver aqui, ó, porque quando você mata o zumbi, você ganha, galera, 50 de XP, então, você limpa essa floresta aí, quebra a parada toda, beleza, vamos quebrar logo aqui, ó, uma árvore aqui, ó, 10, 20, 30, 40, tu ganha 40 de XP aqui, ó, galera, destruindo a árvore, beleza, além de você coletar madeira para a sua aldeia, olha aí só, ó, 50 de XP, beleza, vamos lá, vamos pegar esse, ih, rapaziada, não viu a gente não, vai no sapatinho aqui, galera, que uma porrada você mata esse de 40 aí, eu tô com esse facãozinho aqui, galera, quer ver, deixa eu ver o nome dele aqui, ó, cutelo, mas vocês também podem ir com outra coisa, tá, galera, vocês podem ir com outra arma aí, que essa, essa floresta aqui é muito fácil, muito simples, olha aí, galera, vamos ver se a gente consegue subir para o nível 50 junto aí, todo mundo junto e vamos lá, vamos pegar a armadeira todinha aqui e vamos que vamos, galera, vamos focar só no XP, valeu, galera, só no XP, não vou pegar essas pedras do chão, apesar que pedra do chão a gente pode fazer a picareta, galera, vamos pegar a pedra aqui, ó, a gente faz a picareta e faz a machadinha, tá, a gente vai precisar de pedras para poder, quer ver, vamos fazer a machadinha logo, vamos fazer a picareta logo, ó, vamos fazer a picareta aqui que a gente quebra essa pedra aqui, ó, ó, 20, 30, ó, subimos de nível, 40, 50, as pedras a gente ganha 50, galera, mais do que a árvore, então a gente tem que quebrar tudo, quebrar tudo mesmo, pegar aqueles galhinhos no chão, entendeu, essas pedrinhas aí no chão aí, dá XP também, dá 10 XP, os galhos e as pedras que estão no chão, tudo que tu pegar ali dá XP, beleza, vamos pegar essa parada aqui, vamos lá, aqui, ó, show, mais 10zinho, ó, galera, olha lá, como é que sobe, ó, vamos matar aquele, vamos matar aquele zumbi ali em cima ali, vai vir o outro, sei que vai vir o outro, a gente já detona ele, rapaz, tem um montão de zumbi ali, ó, traz ele para cá, ó, traz ele para cá, esse daqui é o veloz, beleza, show, vamos matar logo esse aqui, ó, rápido, beleza, mata logo esse aqui, show, show, arrancamos a cabeça, pega a pedra aqui, ó, pega a pedra, beleza, vamos pegar esse matinho aqui, ó, 10 XP, tem que pegar tudo, galera, a gente tem que limpar tudo, a estratégia, opa, pera aí, a estratégia, caraca, é a pedra que eu quero, ó, a estratégia é essa, galera, dá para a gente subir o XP aqui, e nisso o vídeo vai ficar longo aí, para vocês verem como é que faz, como é que eu vou limpar essa floresta aqui de boa na maciota, galera, olha isso, inventário ficou cheio, você joga fora algumas coisas, ó, que vocês não querem, galera, madeirinha aqui, ó, show de bola, outra madeira aqui, ó, pega a frutinha ali, ó, frutinha é bom para poder fazer álcool, galera, você que está no nível baixo, ainda não vai conseguir fazer álcool, mas aí você pega a frutinha para se alimentar dentro do jogo, entendeu, vamos lá, vamos lá, ó, beleza, ó, mas, opa, esse daqui é 100, galera, olha só, o veloz é 100, beleza, aquele rapidinho ali é 100, então é show de bola, vamos matar logo esse aqui, ó, beleza, show de bola, uuuh, moleque, então, quando você estiver mais evoluído, aí você vai na floresta nível 2, tá, porque aí você vai ganhar mais XP, matando aquele gordão lá, matando aquele que cospe as paradas verdes lá, vomita em você, bagulho nojento da porra, cara, bagulho nojento da porra, beleza, olha isso, galera, vamos ver se eu consigo, nessa gameplay aqui, já subir mais um nível junto com vocês aí, beleza, eu sei que vocês guardam vídeo longo aí, entendeu, para quem está começando agora, é muito simples, subir o XP e, vamos lá, vamos matar logo esse aqui, ó, de 40 aqui, ó, show, ó, uma, duas, três, beleza, vamos ver se ele tem aquela parada ali, essa parada aqui é boa, galera, essa parada aqui é boa, muito importante no jogo, vamos lá, beleza, show de bola, galera, vamos comer uma paradinha aqui para aumentar a vida, nunca fique com a vida baixa, galera, nunca fique com a vida baixa, porque pode dar ruim, o cara te pegar surpreendido aí, e você está com pouca vida, beleza, ó, essa aqui é de 80, vamos ver aqui, ó, olha isso, 100 XP, show de bola, vamos ver o que ele tem para a gente, tem para a gente essa paradinha ali, beleza, arrancamos a cabeça dele, malandro, ha, 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 moleque, olha esse, de 80 também, rapaz, tem baixinho de 80 aí, ó, show, já atraí aquele palhaço para cá, galera, já atraí aquele palhaço para cá, pega a pedrinha aqui, ó, show, vamos lá, show, beleza, isso aí, ó, isso, garoto, vamos pegar logo esse, ih, não, já está vindo para cá para a gente, para pegar, a gente vai, vamos matar todo mundo, galera, todo mundo, beleza, show de bola, tem um ali, ó, na nossa frente ali, vamos atacar o zumbi todinho, galera, para poder fazer muito XP, olha isso, a quantidade de XP que eu tenho, ó, ó, show, arrancamos a cabeça dele, beleza, pega a paradinha aí, ó, beleza, vamos ver aqui, galera, vamos baixar daqui, aqui, vamos, ih, rapaz, já ficaram na atividade aqui, ó, vamos pegar os dois aí, ó, beleza, show, facão ali, beleza, ha, ha, moleque, boa, boa, vamos pegar ali, boa, esse pano ali, show, vamos comer aqui, ó, a gente não pode dar mole com a vida, galera, como eu falei para vocês, não pode dar mole para a vida, tudo que a gente pegar aqui, ó, tem XP, beleza, vamos abaixar aqui e vamos pegar o outro ali por trás ali, ó, tinha que ser de 80, né, vamos arrancar, arranca logo a porra toda aqui, ó, pega as paradas todas aí, ó, beleza, beleza, ó, deixa aqui no automático aqui, galera, a parada vai fazer sozinho para você, você fica só observando, prestando atenção aí o que vai fazer o jogo aí, entendeu, é muito simples, galera, é muito simples, esse jogo é muito fácil, entendeu, muito fácil, se você praticar, jogar direto, você vai pegar amanhã do jogo, vocês vão ficar bobo com o jogo, cara, vão ficar bobo com o jogo que, beleza, vou tirar aqui do automático aqui, quero matar logo esse zumbi aqui, ó, tem mais um zumbi ali, galera, tem mais um zumbizinho ali, viu, ali, arranca a cabeça, tinha que arrancar a cabeça dele, cara, tinha que arrancar a cabeça dele, beleza, vamos pegar esse outro aqui, ó, tem, vamos fazer o seguinte, vamos matar esse aqui logo, por quê? Senão a gente vai chamar a atenção ali dele ali, ó, então vamos lá por baixo aqui, ó, ah, 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 moleque, arranca a cabeça, arranca, porra, não arrancou, mano, pega esse outro aqui, porra, que tanto zumbi é esse, rapaz, vamos lá, vamos lá, vamos lá, todo zumbi, caraca, hoje é dia do zumbi, hein, galera, hoje é dia do zumbi, beleza, chamei todos, galera, chamei todos, cadê outra machadinha, tá com mais vida, outra machadinha, agora vai dar ruim, galera, agora vai dar ruim, vou deixar no automático aqui, ó, vamos lá, vamos controlar a vida da gente aqui, ó, beleza, show, mais uma vidinha aqui, top, matamos geral ali, não, ficou um vivo lá, não, ficou vivo não, vamos deixar ele coletar sozinho aí, galera, e a gente vai conversando aqui, beleza, deixando automático ali, vamos ver, ó, quantidade de XP, porra, tubarão, demora, demora nada, cara, você que é viciado, tu joga, porra, vai embora, cara, vai embora mesmo, já tô nível 40 e nem tô jogando muito, por causa do meu trabalho, cara, eu trabalho, faço vídeo, entendeu, é carne de pescoço, outro, cara, entendeu, aí, porra, se eu estiver só jogando, cara, só jogando, eu já terei a full, cara, já terei a full, é muito simples, muito fácil aqui, ó, vamos deixar ele pegar ali, mano a mano ali com o lobo ali, pega aí, boa, show, show de bola, vamos pegar aqui a carne do lobo, aqui, carne do lobo é importante, galera, a carne do lobo é importante que a gente vai tirar aqui, galera, vamos tirar essa paradinha aqui, vamos tirar essa paradinha aqui, vamos beber uma água, vamos tirar a água daqui e vamos pegar, opa, vamos dar um mijo de caralho, deu ruim, galera, deu ruim, comida, moleque, que isso, na hora de lutar o cara fala pra mijar, cara, arrebenta ele, na mão, trocação, vai, show, show de bola, comida aqui, ó, pega a machadinha aí, vamos encher lá, a gente pode dar mole não, hein, galera, tem que encher ali, tomo sem, tomo sem arma, vamos ver se a gente tá sem arma, tomo, vamos botar essa aqui, ó, pelo menos salva um pouquinho, né, galera, vamos lá no automático lá, se vier humano aí, a gente vai ter que trocar na mão, mano, porque, nós estamos com bastante vida ali, bastante comida, vai de boa, legal, olha isso, galera, como é muito simples, muito fácil, olha a quantidade de XP que nós temos, ainda vai ser difícil, a gente vai conseguir upar o XP agora, mas, vocês terem uma ideia de como funciona aí, muito simples, pega a parada toda aí, vamos encher o inventário aí, vamos, beleza, vamos partir pra dentro, ó, tá fazendo tudo sozinho aí, ó, tá cansado, mas tem que ficar na atividade, tá, galera, fica na atividade, porque, acabou a machadinha, deixa eu ver aqui, machadinha, vamos fazer uma machadinha aqui, porque tem árvore pra caraca aí, pra gente poder destruir, galera, cadê a machadinha aqui, ó, produção, beleza, aí, ó, ó, vamos botar na automática aqui, galera, vamos botar na automática aqui, comida, ó, enche aí de comida, beleza, porradeiro, só na cara, mano, só na cara, show, show de bola, olha o que esse palhaço tem pra oferecer pra gente aí, galera, quer ver, um martelinho fedido, tem um martelo furreca, tem essa pedra aqui, é importante, galera, essa pedra aqui é importante, isso daqui eu vou tirar, não precisa, o martelinho eu vou equipar, né, porque a gente precisa, né, machadinha aqui, não, machadinha não precisa, não, vamos pegar essa outra pedra aqui, beleza, e vamos lá, vamos deixar, vamos pegar essa malinha aqui, vamos que vamos, galera, vamos que vamos que a parada aqui vai ser insana, ó, aí, ó, aí, nada de importante, galera, nada de importante, pega essa pedra aqui, vamos pegar essa lata, beleza, o resto eu vou deixar, galera, o resto eu vou deixar, vamos botar um automático aí pra vocês verem como é que ele funciona aí, beleza, ó, o viadinho, ele espanta, ele podia se abaixar, né, pra pegar ali, beleza, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, é uma dicasinha pra iniciante, tá, eu sei que, porra, quem tá jogando há muito tempo aí já sabe qual é o esquema, entendeu, mas tem gente que tá começando agora e não sabe, beleza, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tamo junto, abração, fui!